Música Fala rapaziada e sejam bem vindos a mais um ProENEM Resolve. Resolve a prova do ENEM de 2014. Prova do ENEM de 2014 que aconteceu no ano de 2014, como o nome indica, mas nem sempre é assim não. Tem as faculdades que fazem uma brincadeira aí e te confundem com esse negócio de ano. Mas a prova do ENEM de 2014, a gente não está resolvendo qualquer, nem todas as provas do ENEM de 2014, que você sabe que tem cores diferentes. Então sempre que a gente estiver falando de um número de questão aqui, a gente está se baseando na numeração da prova amarela. A prova amarela aplicada no primeiro dia, caderno de ciências de natureza. Por isso, meu nome é Adilson e eu vou resolver as questões de biologia. Vamos dar uma olhada nessa questão, questão de número 62, de novo referente à prova de cor amarela. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvido pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono, para você que não sabe, eu sei que você sabe, o CO2. O excesso de CO2 na atmosfera pode afetar os recifes corais. Olha como é que isso acontece. O dióxido de carbono captado da atmosfera, ele vai ser dissolvido na água do mar. Esse dióxido de carbono dissolvido vai reagir com a água e vai formar um ácido carbônico. H2CO3-. Esse H2CO3, ele se dissocia, porque ele está em solução aquosa. E se dissociando, ele libera íons de hidrogênio, afinal é um ácido, e forma íons de carbonato, que mais uma vez pode se dissociar e liberar íons de carbonato. Só que nessa brincadeira de soltar íons de hidrogênio, esse maluco pode deformar conchas. Repara que as conchinhas desses moluscos, elas estão de boa, tranquilões, mas numa situação de dissociação do ácido, elas estão ficando todas tortinhas. Cara, olha que maneiro que o Enem foi contigo. Questão só de interpretação. Só, só. Só de interpretação. Só de interpretação. Olha o que ele vai pedir. O resultado desse processo nos corais é, o cara está te mostrando, não o problema num coral, ele está te mostrando o problema numa concha. E lembra que a concha aqui, uma conchinha representada de um molusco, provavelmente, não é um coral. O coral é um quinidário, é um primo da água do mar, da água do mar, da água viva, do mar. Água do mar não, né? Porque a água do mar não é prima de ninguém. Mas um quinidário é um coral, um quinidário, que é um primo da água viva. Então, ele não está mostrando o que acontece nos corais, mas ele te pergunta isso. E aí você vai ter que analisar as questões, para lembrar, as questões não, as alternativas, para lembrar que muito dos corais é formado por um esqueleto que é feito de calcário. O mesmo calcário que forma as conchas dos moluscos. Então, se por um acaso eu tenho uma concha de molusco sendo deformada pela ação do pH, por ação da dissolução de gás carbônico, então isso provavelmente também vai afetar o esqueleto desses caras. E olha as alternativas que ele dá para a gente. O resultado desse processo nos corais é a letra A, seu branqueamento, levando à sua morte e extinção. O cara mostrou isso em algum momento? Não, não mostrou. Letra B, excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável. E não mostrou isso no esquema para a gente. Letra C, menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético. Em nenhum momento está mostrado no esquema. Letra D, estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos. Não apareceu. Letra E, dando a estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Olha só. Nas conchas, rola deformação. E a concha é feita de calcário. Por que o ento esqueleto, por que o esqueleto, de um coral, não vai ser danificado numa situação dessa? Vai. E se eu começar a danificar, a desmantelar esses esqueletos? Agora que é de português, talvez esteja cuspindo na minha cara. Eu não sei se a palavra desmantelar se enquadra nesse vocabulário. Talvez ela faça sentido? Talvez não faça. Mas, considerando que ela faça, Por que esse carbono, ele não ia desmantelar esse pH? Não ia desmantelar também o esqueleto desses malucos? E, se eu começo a alterar o esqueleto deles, eu acabo prejudicando as populações, eu reduzo as populações, muitos desses animais vão morrer. Por isso que nessa questão, que tá com a resolução bonitinha pra você ter em casa, pra você, Por que eu tô botando R no final de tudo? Pra você ter em casa, a gente vai ficar com um gabarito baseado, único e exclusivamente, na análise do esquema, que é a letra E. Esse processo todo, que culmina da dissociação do íon bicarbonato e do ácido carbônico, leva a uma deformação do esqueleto e a uma redução das populações de corais. Show de bola? Mas tu não sai daí não, parceiro. Essa brincadeira de Proenem Resolve ainda tem mais questão de biologia. Então, te espero na próxima. Já clica no próximo link aí. Um abraço. Tchau, tchau.